A Assembleia Legislativa deu início à primeira das 15 audiências para tratar da proposta de zoneamento, o que garante que até o final de 2008, uma comissão especial composta por cinco deputados deve percorrer todos os polos de Mato Grosso, ouvindo e adaptando a proposta original, a vocação produtiva e aos interesses de cada região. É o que pretende o relator da comissão especial que estuda o zoneamento, o deputado José Riva. Minha proposta é que a gente vote essa proposta de zoneamento ainda esse ano, até dezembro. E é possível fazer isso, fazendo algumas audiências públicas e seminários no período eleitoral e no mês de outubro, novembro e dezembro a Assembleia concentrar todos os esforços na discussão dessa proposta e sua votação. É por isso que eu falo que tem que ter uma explicação mais simplificada para que cada um tome conhecimento do que vai poder fazer dentro do seu município e para os prefeitos, técnicos de cada município, ter condições de discutir com o segmento organizado no município se isso é viável do ponto de vista econômico, que a proposta é de zoneamento socioeconômico e ecológico. Não podemos pensar apenas na situação ambiental e muito menos apenas na situação econômica. Por isso que nós falamos de desenvolvimento sustentável. A próxima audiência está marcada para os dias 9, 10 e 11 de julho, na cidade de Rondonópolis. Sérgio Ricardo, presidente da Assembleia, defende um debate mais simplificado com a sociedade, deixando a parte técnica para os especialistas. O zoneamento, ele apresenta primeiramente um levantamento, uma história do que é essa região, do que é hoje, o que é que ela explora, como é que está o seu solo, como é que é a sua vegetação. A audiência pública, e é aí que nós precisamos mudar um pouco o formato, a linguagem, é dizer o seguinte, o que é que pode continuar como está, o que é que os municípios da Baixada Cuiabana poderão fazer daqui para frente. Poderão continuar produzindo o que produzem, poderão explorar a indústria que exploram, poderão atrair mais indústrias, outras indústrias para o seu município, é isso. E Enes Magalhães, secretário de Planejamento do governo, criticou a falta de interesse dos prefeitos da Regional 6, o que corresponde à Baixada Cuiabana. Dos 13 municípios, apenas 3 compareceram ao evento. Há necessidade dos senhores prefeitos participar, ou de pelo menos mandar equipe da prefeitura para representar, porque depois desses encaminhamentos dados, pode ter a participação, mas não terão mais audiências dessa região. Então é importante que as pessoas participem e depois a Assembleia possa aprovar o zoneamento com muita tranquilidade. Representado pela FAMATO, o setor produtivo questiona o método utilizado pelo governo para a elaboração da proposta do zoneamento. Segundo Rui Prado, a pedido da Federação da Agricultura, a Faculdade Mineira de Viçosa está realizando estudos técnicos para contrapor a proposta do Estado. O objetivo é chamar a atenção para a sustentabilidade econômica. Nós estamos muito preocupados com essa discussão, porque isso vai ser a chave do desenvolvimento do Estado de Mato Grosso. Nós sabemos que o Estado de Mato Grosso é um Estado com muita característica agropecuária, um Estado expoente em relação aos outros Estados. E nós queremos que essa discussão leve em consideração todas as questões. As questões culturais, as questões da própria ocupação do Estado de Mato Grosso, essas questões sociais, logicamente as questões econômicas e ambientais. Nós não podemos estar discutindo de uma forma única, pensando única e exclusivamente no meio ambiente. Nós temos que pensar na sustentabilidade como um todo.